Olá a você que acompanha o programa Rota da Notícia aqui pela TV Augusto Urgente. Estamos no bairro do Líder, em Jacobina, onde a Prefeitura Municipal realiza mais um evento dentro da programação do Circuito Forró de Ouro. Milhares de pessoas comparecem para curtir no Arraia do Líder, com os artistas Valker Freitas, Igor Bruno, Marcleide Marli, os Fuleiros dos Paredões, banda Brinco de Ouro e Túlio Rocha. Alana Alves, o que traz de bom para o público presente? Boa noite, boa noite Augusto, ao público de Augusto. A gente vem trazendo aquele repertório gostoso em Forró das Antigas que só a gente sabe fazer, agora com uma nova voz masculina, que veio para somar, graças a Deus. Vamos esquentar o frio do melhor jeito. Dá certo, né Igor? Igor Oliveira, sabemos que vocês têm um repertório bem variado. Qual é a música que não pode faltar nos shows? Boa noite, boa noite a todas. A música que a gente não pode deixar de cantar é aqueles vários sucessos, na Desejo Menina, Cavaleiro Forró, Calcinha Preta, esse forró das Antigas bem gostoso que nunca deixa de acontecer. Para finalizar, qual é a mensagem que você deixa para todos que curtem o seu trabalho? A gente gostaria de agradecer, né, o coração da gente fica quentinho, tanto pelos elogios nas redes sociais. A gente gostaria de agradecer também ao nosso deputado estadual, Cafu Barreto, a pirata que nos fez o convite. A gente agradece de coração a vocês pela atenção. E vamos fazer som que é isso que a gente gosta, esquentar o frio daquele jeito. Simbora aí, Igor. Valnei dos Anjos, a Prefeitura segue realizando evento este final de semana em vários bairros da cidade. Isso é muito bom para a economia de nossa cidade. Lembrando que a gente teve em vários bairros, povoado, distrito, isso é importante. E a gente está aqui presente. Agora nós estamos indo do mutirão e nós estamos fazendo presente aqui no Leda, que está uma maravilha. Após esse fim de semana, temos a Semana Gospel, inclusive com a cantora Damares. Isso é muito bom, é outro público diferente e com certeza nós vamos estar presente, porque Damares é uma cantora que a gente gosta muito e ela vai com certeza puxar a multidão, vai reunir multidões aqui na nossa cidade. Lembrando também que logo em agosto a gente vai ter vários outros eventos e é importante a gente lembrar que em setembro também tem a festa das meninas lá em Cafelândia, com a multaria, a terceira multaria feminina e a gente quer a presença de todos vocês lá. Vamos firme! Com imagens de Felipe Marques, Preta Silva, para o programa Rota da Notícia. Com imagens de Felipe Marques, Preta Silva, para o programa Rota da Notícia. Com imagens de Felipe Marques, Preta Silva, para o programa Rota da Notícia. Se me realiza e eu te realizo com o meu prazer Você me fez a boca e eu te deixo voltar Me chamo de amorzinho, te digo bem sim, eu amo você Se eu tiver que você voltar, me sinto para acionar A gente faz loucura, me dança o meu prazer A gente faz loucura, me dança o meu prazer